Não é normal cair preço, é que agora é uma época que não vende muito conta depois do Sabuki. Antes do Sabuki, só tinha mais motivação pra, né? Seria sincero. Essa conta é da hora? Essa conta é da hora. Mas, é... O mais da hora dela, o ataque de feitiço que é muito grande. Tipo assim, tem essa conta que arrumar, tá? Sendo sincero, essa é uma conta da hora. O gear dela é muito alto, mas é uma conta que merece arrumação. Não é uma conta pega e jogue. A do Dairzone é pega e jogue. É mais barata, é mais fraca, mas é... Tá ligado? Modo de comparação. Essa ON, cara, essa ON tá pá, velho. Porque essa ON tá 19K DOL. Arma, peito, T4, colar, T3. Contona. Tem que arrumar algumas coisas também, tá? Pra ser sincero, essa conta aqui e tal. Crítico tá muito baixo. Precisão não tá... Tá ok. Evasão baixíssima aqui tá baixo. Cara, essa conta aqui merece arrumação, velho. Aqui tá legal ou não? Sendo sincero, é uma conta assim que você olha. É muito boa. Por quê? Pô, mano. Tem os... Tem pets. Pô, legal. Skills. Tem muito skill. É... O gear dela tá bem alto. Muito legal o gear dela. Mas os status não tá legal não, mano. Uma arma Tier 4. São 8 armas Tier 1. Que hoje você compra por uns 500 DOL, mais ou menos, né? Só a arma, essa arma pra fazer essa arma é 4K DOL. Esse peito é mais 4K DOL. Esse colar é mais 2K DOL. Só aí já temos 10K DOL de gear. Sem contar os Tier 1 e Tier 2, que aí eu vou te descontar, tá ligado? 141. A triste história de quem o Pop 141 ficou fudido e vendeu. Brincadeira. Calma. A Ásia também. A galera da Ásia tá embalante, hein? Os pets estão excelentes para a taoísta. Cura 10. Cura menor no 10. Muito... Chuva de... Nossa. Pra contra-ataque. Boa. Por que mesmo se fudeu? É brincadeira. É porque 141 você para de entrar na Torre 3. Aí você joga só com os caras mais fortes do mundo na Torre 4. Aí o Mido, comparar com o Darzone. Darzone tem ataque de feitiço baixo. Aqui tá com 7 de evasão também, mas ó. 9700. Aí o Mido, 11K. É outro mundo. Porém, todavia, entretanto... Vamos lá. Ela tem 7200 e 6 e pouco de feitiço. Por quê? Porque ela tem equipamentos muito fortes. Então aqui, ó. 6... Ela é melhor. Beleza? Só que quando você chega aqui, ó. Precisão dela, 3800. Darzone, 3700. Crítico dela, 3K. Darzone, 2800 e 60000. Falta 150. E os pedaços do Místico dele tá cagado, tá? O pedaço do Místico dele é ruim. Tudo rarinho ali. Não tem nada é boladão. Arruma fácil, tá ligado? Evasão dela, 3800. 3900. Darzone, 3900 também. Aqui, 2700. Tá. Aqui, 2600. Ou seja, aqui é uma conta de 15KD, aqui é uma conta de 30KD. Cara, o que ela tem de roubado, na minha opinião, é os tier dos equipamentos. Tier 4, tier 3 e tal, tá ligado? Mas assim, tem reidouro, tem umas contas muito fortes. O level dela também. Vale, vale. Eu acho que tá barata, inclusive. O preço que está, está barata. Mas, cara, eu acho que essa conta aqui, mano. Esse cara vai vender por 20KD, mano. A UON. Então, a UON, cara. A UON tem equipamentos melhores do que a Yumido. Em geral, tá ligado? Só que, tipo assim, mano. Vou comparar a UON agora. A UON status com o Darzone. Que é uma conta muito legal, tá ligado? Cara. A TACTIVATES dela, 10K. Com uma arma... Mano, ela tem uma arma T-4, mais 8. Tá ligado? E tem 10K. Darzone. Tô dando o exemplo do Darzone, porque a conta dele é muito bem buildada. É uma conta boa, tá ligado? E... Essa UON e essa Yumido não tá muito boa, bem buildada. Ela é muito insana. O potencial que ela tem. Mas tem que arrumar muita coisa, tá ligado? Essa aqui já é uma conta que tem potencial menor. Mas é uma conta que tá arrumada. Pega e jogue, tá ligado? Conta forte, mas mal buildada. Dá pra arrumar tranquilo. Equipamento tá da hora. Pet tá da hora. Mas falta coisa. Falta pedaço, bicho. Falta as paradas, tá ligado? Falta pedra. Tô falando vocês na tru, mano, tá ligado? Essas contas aqui, mano, não vai vender fácil não. Primeiro que é maga, a galera já não gosta muito, tá ligado? Sejando sincero. Vale, vale, mano. Mas quem paga, tá ligado? 556, mano. Cara, essa conta é linda. Mas quem que vai comprar uma maga com o X556 e pagar 20k doll, véi? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br